Uma vez alguém chegou, meus cursos são disponíveis nas plataformas online e alguém perguntou pra mim, você dá curso de Teologia Bíblica? Eu falei, gente, isso aqui é um diabo. É um diabo. Porque gente, nós sabemos que a Palavra de Deus não é Teologia, não é Teoria. Ela é imutável, ela é a verdade. Por milênios, gerações vieram, viram, foram, e ela continuou a Mérdia. Existe Teologia Bíblica, fé é assim. Ou você crê que isso é verdade, ou você não crê. Estão querendo relativizar a Bíblia. Porque tudo agora é relativo. Não tem verdade, não, mas essa verdade é relativa, né? Pode servir pra você, mas não serve pra mim. Mas é engraçado que todo relativista não gosta de ser tratado relativamente. Onde ele fala que isso é verdade. É.